A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Através da ciência Superar Uma alquimia E quem diria no azul do céu No ar Se tudo é relativo no meu carnaval O sonho hoje é muito mais real Será Será Que nesse mundo estou sozinho Depois do fim qual o caminho Segredos da imaginação Mas Se um dia alguém vier me perguntar Vermelha e amarela é meu DNA Eu quero ver Eu quero ver Quem vai duvidar É coisa de pele Além da razão É impossível Viver sem meu pavilhão O meu coração disparou A tom maior Meu grande amor É coisa de pele Além da razão É impossível O que? Eu pensei meu pavilhão O meu coração O meu coração disparou Chegou A tom maior Meu grande amor De onde vi E pra onde vou Vem o mistério A resolver O amanhã Não sei O que será Quem irá me responder Hoje Sempre em transformação É a teoria da emoção Do fruto proibido O paraíso Perdido Perdido Seguido com fé É Deus quem me guia Na crença ou na mitologia Vai restradecer A luz que existe em você Destino cassado Na palma da mão Na carta do tarô Mais uma previsão O brilho da lua A noite revela Tem sorte quem nasce Virado pra ela De querer Se querer é poder Eu queria A perda da crença Não espera O mal que iria E quem diria No azul do céu No ar Se tu me ativo No meu carro O sonho hoje É muito mais Será Será Que nesse mundo Estou sozinho Alô meu diretor De carnaval Alô Jeffy Segredos da imaginação Mas Se um dia Quem vier me perguntar Que ele está lá Meu foço Bateria Eu quero ver Quem vai duvidar É coisa de pele Além da razão É impossível Viver sem meu pavilhão O meu coração Disparou Chegou A tom maior Meu grande amor É coisa de pele Além da razão É impossível Viver sem meu pavilhão O meu coração Disparou Chegou A tom maior Meu grande amor Que lindo E quem for conta Já sabe Beijo no coração Não Ha 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 Tchau.